Nunca antes na história do Brasil, um presidente foi tão vaiado quanto o presidente atual, o presidente Michel Temer. Hoje, que é 9 de agosto de 2017, o presidente Temer foi vaiado no Rio de Janeiro após falar sobre melhoras na economia do país. Veja bem, ninguém sabe onde esse presidente está vivendo, onde ele está governando. Ele acha que a economia está melhorando. Durante o pronunciamento, um dos espectadores levantou uma placa com os dizeres fora Temer golpista, eleições gerais já. Então, o vídeo sobre a Vaia está aqui e aqui também está a descrição da reportagem. O que eu vou levantar a questão aqui é o seguinte, é a primeira afirmação. E com isso, eu digo a vocês, sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas, o canal que fala do contexto onde a notícia acontece, porque assim você entende bem melhor, amigo. Se inscreva no nosso canal, que estamos prestes a atingir a marca dos 40 mil inscritos e compartilhe nossos vídeos para levar a reflexão ao povo brasileiro. Parece que o Michel Temer não escuta muito bem as vaias, mas a pergunta que eu faço é o seguinte, será que a gente está vaiando o suficiente? Veja bem, hoje é dia 9 de agosto de 2017 e ele foi vaiado no Rio de Janeiro, justamente quando ele falava de melhorias sobre a economia. Uma das vaias partiu de Wayne Campos, o herói aí de 22 anos que cursa relações internacionais e não sabia da participação do presidente no encontro do comércio exterior. E aqui o interessante é o papel da Globo, veja, a Globo colocou isso na capa do negócio. Para você entender o que está acontecendo aqui, amigo, é preciso você entender que a Globo sempre publica sobre tudo e todos os assuntos, só que conforme o interesse que eles têm, eles colocam em evidência aquilo que eles querem. E o que eu estou falando aqui hoje, dia 9 de agosto, ele coloca aqui bem na capa do site do G1, Raquel Dodge e Planalto discutem que encontro com o tema e foi para discutir posse. Quer dizer, já uma coisa que coloca assim, a procuradora, a próxima procuradora-geral da República encontrando o Temer de novo nas caladas da noite, Dodge chegou ao Jaburu às 22 horas. Será que o encontro também foi no porão do encontro? Mas o que eu estou falando aqui é o seguinte, está na capa, na capa. Ou seja, a Globo quer derrubar Temer, a Globo quer colocar Rodrigo Maia. Joesley diz a PF que não há relação entre delação e operações na Bolsa. A justiça mantém aumento de velocidade nas marginais de São Paulo. E aqui, novamente, a notícia embaixo, o Temer é vaiado no Rio de Janeiro após falar de melhorias na economia. Jamais, jamais a Globo faria isso. Então está acontecendo alguma coisa. Mas vamos voltar ao nosso assunto, que é a questão das vaias. O Temer também foi vaiado em outros eventos, como por exemplo aqui, aqui está falando novamente sobre o mesmo evento, a revista Exame, dessa vez, que é a outra parte da mídia aqui, que também pertence à grande mídia, que contribuiu com tudo que a gente está vivendo hoje. Tem culpa no cartório desse povo todo. Temer é vaiado em evento no Rio de Janeiro após falar em reformas. No evento, o presidente afirmou que a pauta para o segundo semestre do Congresso terá como prioridade aprovar as reformas da Previdência Tributária e Política. E realmente ele está passando que nem um rodo. Tem muita, sei lá, tem muita grana envolvida nesse processo para fazer políticos brasileiros trabalharem tanto. Pelo menos é o que diz aí o Joesley Batista em suas delações. O pessoal compra emenda parlamentar, compra lei, compra tudo, sai comprando tudo. E o Temer é o agente econômico desse processo, ao que tudo indica, segundo o Joesley Batista, que diz que ele é o chefe da maior e mais perigosa quadrilha do Brasil. Esse camarada aqui. O Temer também foi vaiado, aqui novamente, confirmando a notícia no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, mas o Temer também foi vaiado, em inauguração de obras de transposição do São Francisco. Sabe aquela obra que o idealizador dela, o idealizador não, mas quem colocou ela no papel, tirou do papel, aliás, para colocar em prática, foi o Lula e que a Dilma continuou e que deveria ser inaugurada pelos governos do Lula ou da Dilma, mas acabou atrasando? Pois é, ele foi lá para inaugurar um negócio, um pedaço. A turma foi lá para cima, vaiou o Temer, começou a gritar o nome do Lula e lá ele também pegou vai. Para se proteger da vai, ele fez um negócio afastado do povo. Vocês estão vendo aqui essa construção? Ele estava lá dentro protegido, escolheu só um povo que conseguia aplaudir ele e o resto da cambada que estava aqui para vaiar, ele deixou do lado de fora. Então, ele não chama para a festinha dele quem não vai aplaudir ele. Então, é assim que ele age, ele não gosta de escutar vaias. Mas o Temer também foi vaiado no Maracanã durante a Olimpíada, a abertura da Olimpíada. Só deu tempo dele falar uma frase, nessa frase, toma ali vaia também. Sentaram no cacete e vaiaram o golpista aí de tudo que é jeito. Isso foi, deixa eu ver aqui a data, em setembro de 2016. O Temer foi vaiado durante o ensaio da festa da abertura da Olimpíada no Maracanã, 1º de agosto de 2016. Parece que nem os golpistas se entendem mais. O colunista da Globo, Lauro Jardim, publicou em sua coluna que o vice-presidente Temer, em exercício na presidência, foi ruidosamente vaiado durante o ensaio de abertura da Olimpíada. Aqui diz o seguinte, Temer visita Lula e é recebido com vaias no Sírio-Libanês. Isso aqui foi quando o Lula estava lá no Sírio-Libanês. Se eu não me engano, era porque a sua esposa estava lá. A primeira dama, a Letícia, também recebeu a vida de Temer, que foi vaiado na porta do hospital. Então ele apareceu lá, cara de pau, mas por outro lado ele também, sei lá, deveria visitar o Lula. E aí a turma, quando viu, identificou o golpista e vaiou também. O Temer também foi escrachado em Portugal. Foi vaiado, foi gritado fora Temer, no dia 10 de janeiro de 2017. Do coletivo Andorinha, Frente Democrática Brasileira de Lisboa, fez um protesto em frente ao hotel onde Michel Temer está hospedado em Lisboa, para onde viajou a fim de participar das cerimônias fúnebres do ex-presidente português Mário Soares. Manifestantes denunciaram os gritos de que um golpista faria parte do funeral de um democrata chamado Mário Soares. Ele não representa a democracia, disseram, quando Temer deixou o hotel ouvir o grito de golpista e fez um sinal de joia para o grupo. Para finalizar, aqui a gente tem essa coisa aqui que aparece, essa mostra aqui, mas eu vou, eu não vou editar o vídeo. A gente tem a pergunta de um camarada que diz o seguinte, a pergunta que ele faz é, será que o Temer não está escutando as vaias? Será que a gente tem que gritar mais alto, que a gente não gosta do governo dele? Será que a gente tem que, o que, quantas vaias é preciso dar no Temer para que ele entenda que o povo não quer essas reformas? Os representantes do povo que estão apoiando esse tipo de reforma também, o que eles precisam, quantos ovos precisam na cabeça desse povo para eles entenderem que o povo não quer esse tipo de coisa? Que o governo tem que ser voltado para o benefício do povo e não dos empresários amiguinhos deles, e não para as contas deles, e não para a venda de leis, venda de emendas parlamentares, venda de tudo que eles conseguem vender. Quanto é preciso fazer, quanto nós vamos precisar fazer para que eles entendam isso? Coloque aí no comentário o que você acha que tem que ser feito. Lembrando que o presidente tem uma agenda e ele tem os lugares publicados onde ele vai visitar. E quem não estiver satisfeito com ele, quem sabe pode prestar a sua homenagem não somente ao Temer, mas também ao Dória e toda essa cambada de gente que está fazendo com que o Brasil entre nessa crise econômica que está nascendo. Eles estão criando uma crise, o Brasil não estava em crise. mesmo com a Dilma, quando foi em 2015, que ela teve aquele índice de desemprego, o Congresso que foi comprado, o próprio Joésio Batista já confessou isso, que pagou o Eduardo Cunha e eles travaram o governo da Dilma e assim estava realmente desgovernado ali, porque a Dilma não conseguia mais fazer nada. Então, ao travar, atingiram índices muito ruins e o Congresso, o que ficou disso tudo, foi que nós sabemos hoje que o Congresso foi comprado. Então, lembre-se dessas pessoas, lembre-se dos heróis do golpe e façam as suas devidas homenagens. O povo parece que precisa escutar, eles são meio surdos, eles precisam escutar um pouco mais alto o que você pensa sobre o governo Temer. Um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá!